Oi, oi meus amores! E aí, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui na região da 44 e pra você que não sabe, nós somos o segundo maior polo de roupas atacadista do Brasil. É isso mesmo! E vocês sempre me perguntam, Karine, como que eu faço pra abrir o meu próprio negócio? E hoje eu vou te dar uma opção. Venho apresentar uma loja especialista em modinha, gente! Uma das maiores de roupas femininas aqui de Goiânia, com peças a partir de 15 reais. E eu tenho uma aqui na minha mão pra mostrar pra vocês. Dá pra acreditar que esse body custa somente 15 reais. Gente, é baratinho demais, vai com bojo e tem muita qualidade. A loja envia para todo o Brasil. E vamos lá conhecer a loja comigo? Mas antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa seu like e ative as notificações pra você não perder nenhum vídeo. Meus amores, eu já estou aqui na loja Karine Modinha com o nosso modelo de hoje, Kathleen, que vai nos ajudar. Gente, e olha só o look que ela está usando, lindo demais. Aquele body que eu mostrei lá na frente e ele custa somente 15 reais. Ciganinha, um modelinho muito lindo que tá saindo bastante. Acompanha o bojo todo forradinho. E pra compor o look, nós colocamos esse short no botãozinho. Gente, tendência no mercado, tá saindo demais. E o mais legal é que a loja tem um diferencial muito grande. Aqui vocês vão poder escolher modelos e cores. Gente, é isso mesmo, é o diferencial deles. E eu quero mostrar esse outro modelinho no amarelo. E lembrando que aqui tem muito mais, vou mostrar somente uma pequena parte. Aquela famosa manguinha princesinha. Esse aqui vem com feixe, gente, que facilita bastante aí na hora de vestir. Vocês gostam demais. E ele não muda o valor, tá? Somente 15 reais também, tamanho único, que veste do 38 ao 44. Porque é malha canelada e estica bastante, tá? E aqui eu tenho outros modelinhos. Gente, esse aqui não vai o feixe, mas também é muito legal e veste super bem. Deixa eu mostrar bem de pertinho. E olha essa cor, tendência no mercado. A cor da modinha, gente. Esse rosa é lindo demais, transpassadinho aqui na frente, com bojo e todo forradinho por dentro. Deixa eu mostrar aqui. A loja é super caprichosa. E eu tenho um vermelhinho. O Natal chegou, final do ano está aí. Você não pode ficar de fora. Modelinho sem manguinha, gente. Vocês pedem bastante. E esse também custa somente 15 reais, que é baratinho demais. E agora eu vou mostrar as cores do short. Lembrando que tem muito mais. Estou mostrando somente uma pequena parte. E aqui nós temos um diferencial. O short dá pra você fazer mãe e filha. Gente, vai ficar muito lindo. Olha só esse aqui infantil, que custa somente 15 reais, no tamanho PMG. E o GG, que vai de dois aninhos até oito anos. Gente, veste muito bom. E aqui nós temos o adulto, né? No tamanho PMG. E o GG também, que é o diferencial deles. Vocês perguntam bastante por short que veste até o GG. E aqui vocês vão encontrar. E aqui eu tenho em outra cor também. Karine, e o valor do short? Pessoal, somente 22 reais. É baratinho demais, porque são shorts de muita qualidade. Que vai ser um diferencial aí pra você. E aqui outro look pra vocês, pessoal. Continuando na pegada do body. Olha só esse aqui, bem decotado no tecido suplex. Não acompanha o bojo. E ele veste muito bem. Gente, olha só o caimento dele. E pra compor o look, nós colocamos esse short, que é tendência no mercado. O famoso short xadrez. Que acompanha o bolsinho com o elástico em cima. Tem um detalhe aqui pra você fazer um lacinho. E tem variedade de cores. Valor do body, somente 15 reais. Do short, pessoal, 22 reais. E eu tenho aqui outras opções. Quero mostrar pra vocês. É uma cor mais linda do que a outra. No tecido bem galinho. Gente, com muita qualidade. Lindo demais. Vocês vão amar. Vai ser um diferencial aí pra vocês. Quero mostrar aqui essas outras opções. Olha só, tenho certeza que vocês vão se apaixonar. E o melhor de tudo, pessoal, é o pedido mínimo da loja. Somente 15 peças. Como vocês estão vendo, aqui é muito grande. Você pode variar o seu pedido. Então, comprando um pouquinho de cada, rapidinho, você vai completar. E aqui eu tenho outros modelinhos de body. E lembrando que eu estou mostrando somente uma pequena parte. Porque aqui tem muito mais. Tudo isso vocês vão receber através do catálogo, tá? Aqui, outro modelinho bem decotado também. Transpassadinho na frente. Na malha canelada. Esse aqui não tem o feixe, gente. Mas veste super bem também. Tamanho único. E aqui eu tenho um branquinho pra vocês. Final do ano chegou. Olha só esse aqui no tecido suplex. Já com o feixe. Eu quero mostrar aqui pra vocês. De muita qualidade. E somente 15 reais. Esse aqui eu achei bem diferente. Bem despojadinho. Olha só. Aqui a frente dele. E aqui atrás, abertinho. Gente, esse tá muito lindo. Vocês vão arrasar. E esse também custa somente 15 reais. Esse que é baratinho demais. E olha só esse look que nós montamos, pessoal. Um conjuntinho simplesmente lindo. Tá fofinho demais. E aqui tem variedade de cores. Esse cropped que vai com bojo. E olha só o detalhe aqui na fivela, gente. Lindinho demais. Tamanho único que veste do 36 ao 42. Um tamanho muito bom. E olha só esse shot de coraçãozinho. Que vai também com um bolsinho. Quero mostrar aqui as cores que tem nele, gente. Olha só as cores quentes. Tendência do momento. Olha esse amarelo. No tecido bem galinho. Gente, mostrando aqui atrás. Um tamanho muito legal. Quero mostrar aqui essa outra cor também. E bem de pertinho a costura. Pode mostrar. Tudo muito bem costurado. Muito bem feitinho. Vocês vão gostar bastante. E somente R$22. E o cropped R$17. Pessoal, quero mostrar aqui em variedades. E o mais legal é que aqui você tem a opção de montar o conjuntinho. Ou comprar separado. É o diferencial da loja. E olha só. Temos aqui essa outra opção. Quero mostrar aqui atrás esse destaque. Vai com o zíper. Que facilita bastante aí na hora de vestir. Lembrando que é tamanho único, tá? E olha só. Em outra cor. O branquinho que não pode faltar. E aqui eu tenho esse outro modelinho. E o melhor de tudo é que a loja envia para todo o Brasil por transportadora, correio e ônibus de excursão da sua preferência. Outro look pra vocês, pessoal. E olha só. Colocamos aqui um cropped de ciganinha, manga longa, diferenciado. Tenho certeza que vocês ainda não viram. E aqui vocês vão encontrar com o bojo tamanho único que veste do 36 ao 42 porque estica bastante. E olha só esse shortinho que é tendência no mercado no Tectel. Gente, tá sendo o diferencial da loja porque tá saindo demais. Uma faixa na lateral e aqui tem em variedade de cores. O melhor de tudo são os tamanhos P, M e G. E somente R$ 22,00. E o cropped de R$ 15,00 que é baratinho demais. E olha só. Tem variedade de cores no short. Gente, quero mostrar bem de pertinho essas cores que são lindas. E essa faixa na lateral. Olha isso, gente. Esse tecido Tectel tem muita qualidade. A mulherada ama. E o melhor de tudo é que aqui vocês podem escolher, viu? Não vamos esquecer disso. Vou deixar pra vocês no Instagram da loja, o WhatsApp. Tudo na descrição do vídeo pra você receber o catálogo. E eu quero mostrar agora a variedade de cor também no cropped. Tem tanto estampado como no liso. Gente, olha isso. Na malha canelada. Quero mostrar pra vocês o bojo. Todo forradinho por dentro também. A loja é bem detalhista. Vocês vão gostar demais. E lembrando que ele é tamanho único. E forma de pagamento da loja. Anota aí, tá? Depósito, transferência e boleto à vista. E agora um look bem blogueirinha pra vocês, pessoal. Olha só. Colocamos esse cropped todo trabalhado na renda. Atrás, ele é no tecido suplex. Olha só. Todo trançadinho. Gente, lindo demais. É tendência no mercado também. E pra compor o look, nós colocamos essa calça. A famosa calça das blogueiras. Gente, olha só o tanto que ela é linda. O tanto que ela veste super bem. Eu amei bastante. Tamanho M e G. E o valor da calça, pessoal. Somente R$35. E do cropped, R$17. E aqui tem mais variedades. Quero mostrar aqui esse outro modelinho. Pra você que não quer de alcinha. Aqui também tem comanguinha. Lembrando que eu estou mostrando somente uma pequena parte, porque aqui tem muito mais. E olha só essa renda. Tem muita qualidade. Bem comportadinho. Aqui atrás é bem fechadinho, pessoal. Tamanho único. E aqui eu tenho o mesmo modelinho que ela está usando agora em outras cores. E olha só essa renda, gente. Perfeita. Vocês vão gostar bastante. E o valor somente R$17. E aqui tem em muitas cores. Lembrando que aqui vocês vão poder escolher. Continuando aqui, tenho outros modelinhos de calça. Aquela famosa calça jogger. Olha só, gente. No xadrez. E fora que tem muito mais. Com o bolsinho elástico em cima, elástico embaixo. No tecido bem galinha. Tamanho M e G. Tem também na cor lisa, gente. E aqui vocês podem escolher. E o valor delas também custa somente R$35. E agora eu estou aqui diretamente com a proprietária. Oi, gente. Gente, meu nome é Karen. Eu que sou dona da loja Karen Modinha. A maior da 44, tá? São os referências. E temos vários modelos pra vocês, tá? Isso mesmo, pessoal. Inclusive, nós já estamos usando. Olha só o meu look que vocês assistiram o vídeo todo. Gente, essa blusinha em duas cores no tecido algodão. E a Karen também já escolheu o look dela. O meu modelo é um modelo que você pode usar de três jeitos. Você pode usar tanto a frente para as costas e as costas para frente. E você pode reverter também. A gente tem ele em várias cores. No canelado e no suplex. Meus amores, fornecedor super confiável. A loja emite nota fiscal. Você vai receber tudo certinho aí no conforto do seu lar. Atendimento físico, tá? E no online também há todo vapor. Pra você que vier até Goiânia, a Karen vai explicar o endereço. A gente fica na Galeria Tião Peixoto. A nossa loja é a 9 e a 10. E fica em frente à conveniência. Na entrada da 44, ao lado do posto. Meus amores, esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Já quero agradecer a Karen pela parceria e pela confiança. Eu que agradeço você, tá? Por ter vindo na nossa loja. Amei. Olha que legal. E aguardo todos vocês aqui também. Isso mesmo, pessoal. Beijinhos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.